Como sabemos, Call of Duty Vanguard vendeu bem, mas não vendeu tanto quanto a Activision gostaria, e recentemente ela disse em uma de suas reuniões que o motivo pelo qual o game não vendeu tanto foi puramente porque era um jogo de Segunda Guerra Mundial. Uma afirmação muito, mas muito estranha. E hoje, vamos falar sobre isso nesse vídeo. E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e bom manos, hoje eu trago mais um vídeo sobre Call of Duty pra vocês, onde vamos falar sobre Call of Duty Vanguard, mas provavelmente não deve ter nenhuma gameplay de Vanguard, porque eu acho que acabou todas as gameplays que eu tinha, então eu vou colocar qualquer coisa, mas o vídeo é de Vanguard. Eu não sei se eu preciso explicar porque eu não estou jogando Vanguard desde dezembro, eu preciso? Enfim, gosto é gosto. Se você gosta, seja feliz, mas não fez o meu tipo não. Primeiramente, dando uma breve, uma introdução aqui no assunto, sim, caso você não saiba, a Call of Duty Vanguard, como eu disse, vendeu bem, mas não tanto quanto a Activision gostaria, fiz esse vídeo que eu vou deixar aí no izinho pra você se informar, caso eu queira saber mais sobre isso, mas ao mesmo tempo, vocês devem se recordar do último vídeo aqui do canal, onde eu comentei que a Activision, numa reunião que ela fez pra fechar o primeiro trimestre deste ano, conversando com acionistas, com os chefes e tudo mais, eles comentaram que a Activision perdeu 50 milhões de jogadores, sendo que a gigantesca maioria do público online ativo mensalmente da Activision é COD, ou seja, praticamente 50 milhões de jogadores de COD, ou seja, um terço da fanbase, saiu no último ano. Esse vídeo tá no izinho também. Acontece, pessoal, que nessa mesma reunião, onde eles comentaram sobre esse público amplamente reduzido, eles também fizeram umas aspas um tanto quanto problemáticas em relação ao Call of Duty Vanguard. E esse vídeo vai ser um pouco engraçado, porque eu vou estar defendendo o COD Vanguard ao mesmo tempo que eu vou estar atacando. A questão é que a Activision, ela reconhece que o Vanguard não foi a melhor coisa que eles fizeram, só que ela tá reconhecendo isso pelo motivo errado. Em meio à reunião, enquanto a galera tava conversando, saiu a seguinte frase. O cenário de Segunda Guerra Mundial do jogo não cativou alguns de nossa comunidade e não entregamos tanta inovação no jogo premium quanto gostaríamos. Ou seja, eles culparam, eles colocaram como os grandes motivadores das baixas vendas de Vanguard a falta de inovação e o cenário histórico em que o game se passa. Vamos por partes, vou começar falando da inovação porque acho que vai ser mais fácil. Olha cara, Vanguard realmente não foi um COD que apresentou grandes inovações em comparação a CODs anteriores. Na verdade, talvez a única e maior inovação que Vanguard apresentou disparado foi o sistema de pacing, onde você pode escolher se você quer salas com 6v6, com 10v10, com 12v12, enfim, tem vários tipos diferentes. No mesmo mapa, antes tinha modos de diferentes quantidades de jogadores em CODs anteriores, mas era tipo assim, ah, o modo 32v32 é mapa grande e tem o modo 2v2 que é pra mapa pequeno e tem o modo 6v6 que é pra mapa médio. E em Vanguard são sempre os mesmos mapas em todas as quantidades de jogadores possíveis dentro do jogo. Particularmente, essa foi uma novidade que eu adorei. Tem algumas pessoas, já cheguei a ver até alguns comentários aqui no canal que não gostam tanto, que acham que tal mapa com muita gente fica estranho, tal mapa com pouca gente fica estranho, que seria melhor uma divisão, mas eu particularmente achei que essa foi a melhor ideia do Vanguard e que carregou o game pelos um mês e meio que eu devo ter jogado ele. Se não fosse por isso, eu teria parado em três dias, assim, fácil. Só que tirando essa questão do pacing, realmente a gente tem que concordar aqui que o Vanguard não trouxe tantas inovações. Muito pelo contrário, muitas pessoas defendem, né, eles na verdade jogam aí pra cima uma certa bandeira que eu tendo a concordar de que o Vanguard nada mais é do que tudo que o Modern Warfare fez com uma skin de Segunda Guerra Mundial. A qualidade dos mapas é praticamente equivalente, o desbalanceamento é equivalente, o minimapa é idêntico, a diferença é que tem um perk no Vanguard que faz com que você tenha um minimapa clássico, mas sem ser isso. É a mesma regra do COD MW, os respawns são equivalentes. Eu acho que dá pra fazer um vídeo falando só sobre isso a qualquer hora, cara, mas em resumo, o que eu sinto quando eu vejo o COD Vengard é que a Sledgehammer, pra quem não sabe, durante o desenvolvimento do COD Vengard, a Sledgehammer tinha contratado, foi 100 ou foi 250 funcionários, alguma coisa assim. Ela contratou uma galera nova, uma galera enorme, assim. E essa galera nova, o que eu percebo é que eles não são funcionários novos, então eles talvez nem tinham conhecimento de COD, eles têm que ter conhecimento de programação, de game design, não de COD necessariamente. Quem tem conhecimento de COD somos nós fãs. O que faz falta, né, seria muito bom alguém lá dentro que sabe o que tá fazendo. E nessa brincadeira eles pensaram, bom, qual foi o último COD aí que fez sucesso pra caramba? Pô, foi o Modern Warfare. E então eles começaram a fazer tudo que o Modern Warfare fez, copiando tudo, inclusive todos os erros que ele tinha. Não só os acertos, mas os erros também. E você acha que esses caras vão lembrar que, na verdade, tem a questão do Warzone que recuperou e colocou muita gente nova no MW, que tava sendo abandonado ali no final de 2019? Não, cara. Ninguém vai lembrar disso. Os caras não vão ter todo esse pensamento de, poxa, não vamos copiar o MW, vamos tentar copiar, mas vamos ao mesmo tempo atender o feedback dos fãs que jogaram o MW na época e falaram, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, e já fazer uma versão melhorada. Não foi isso que rolou. Então sim, a questão da falta de inovação tem uma certa relevância, porque, basicamente, o jogo é o Modern Warfare com outra skin. Então falta inovação ali. Na gigantesca maioria das ocasiões, quando eu vejo um cara comentando nos vídeos aqui no canal que gosta do MW, mas não gosta do Vanguard, é só porque gosta da Guerra Moderna. Não tem nenhum fator realmente técnico que faz com que o MW se diferencie muito do Vanguard. A semelhança no fluxo de partida e tudo é enorme. Só que o motivo pelo qual eu realmente quis gravar esse vídeo aqui foi a segunda acusação deles, dizendo que a culpa é do cenário histórico, do tempo histórico em que o game se passa, que ele propõe, né, que ele retrata. E assim, eu não sei, será que é realmente necessário dizer o quanto essa afirmação é bizonha? Irmão, sendo bem sincero, eu não quero que você se sinta motivado a comentar o que eu quero nos comentários ou algo do tipo. Mano, seja sincero nos comentários, eu convido você a escrever isso agora. Quantos jogos de Segunda Guerra Mundial fantásticos você conhece? É essa a minha pergunta. Quantos jogos de Segunda Guerra Mundial que te marcaram, que você gostou tanto, que te divertiram tanto, que você jogou com amigos, sendo multiplayer, não sendo, quantos jogos de Segunda Guerra Mundial incríveis você já jogou na sua vida? E aí, a Activision lança o COD Vanguard e fala que o jogo vendeu mal porque é de Segunda Guerra. É isso? É sério mesmo? Olha, vamos lá. É claro que uma temática de COD, de qualquer jogo, na verdade, ela impacta, de certa forma, nas vendas. Vai ter o fã que gosta da temática anos 80, da Guerra Fria, anos 60, 70 ali. Vai ter o fã que gosta da Segunda Guerra Mundial, às vezes até da Primeira Guerra Mundial, que nunca apareceu em COD, inclusive, mas já apareceu em outros games de tiro. O fã que gosta da Guerra Moderna, o fã que gosta da Guerra Futurista, também existe esse público. Só que COD é uma franquia. Isso é uma parada que a galera novata demora para entender. Mas eu que já sou véi de guerra, mano, eu já cheguei a essa conclusão. COD é uma franquia que não é atrelada à temática. Ela é atrelada à receita. Ela é atrelada à fórmula que ela utiliza. Porque a grande maioria dos jogos tem uma semelhança muito grande, mudando apenas o período histórico que eles apresentam e, claro, todo ano adicionando alguma inovação, alguma parada que deixe o multiplayer realmente diferente do anterior. Mas, ainda assim, utilizando a fórmula de Keystreaks, Scorestreaks, de Perks, de Create a Class, de Camuflagens, de Challenges. Já fiz até esse vídeo aqui no canal explicando o que define o multiplayer de Call of Duty, que são cinco pilares. E esses cinco pilares estão permanentes em todos os games da franquia desde 2007. Assim sendo, é claro que é normal uma pessoa, por exemplo, pô, eu nunca joguei COD, vou comprar esse game aqui porque eu acho a Segunda Guerra legal. Pô, eu nunca comprei COD, vou comprar a Modern Warfare aqui porque eu acho a Guerra Atual da hora. Só que essa pessoa gosta do multiplayer, ela acha divertida aquela ideia e aí quando lança um próximo COD no ano que vem que é de Guerra Fria ou de Guerra Futurista, ele fala, poxa, não é o tema que eu gostaria, mas como ele vai ser um pouco semelhante ao que eu joguei esse ano, eu vou dar uma chance. Foi dessa maneira que COD fez o sucesso monstruoso que ele possui hoje sendo o shooter mais vendido do planeta. Então o tema histórico tem uma certa importância, mas não ao nível de impactar como eles estão falando aqui, que o jogo vai fracassar porque as vendas foram terríveis. Cara, o World War II foi um COD que vendeu bem, que foi incrível. Inclusive, na época, o World War II deu uma erguida forte na franquia. Eu fiz até um vídeo na época falando se o World War II realmente regenerou a franquia COD ou não após os três anos de futurismo que ela havia sofrido e realmente ele deu uma erguida muito boa. O COD estava em decadência durante o futurismo e o World War II fez a seta voltar a olhar pra cima. Call of Duty World at War mesmo sendo ofuscado pelo sucesso absoluto do COD 4 ainda assim foi o COD de Segunda Guerra mais vendido até então quando ele lançou e é um jogo simplesmente fantástico. Talvez hoje ele possa ser datado, mas pra época era um absurdo. E do Call of Duty 3 pra trás então? Quantos jogos bons a gente tem? Isso porque eu tô falando apenas da franquia COD. Eu nem vou falar de BFs de Segunda Guerra Mundial que deram certo. Eu nem vou falar de Medal of Honor de Segunda Guerra Mundial que deram certo em sua época. Pessoas que trabalham com Call of Duty já deveriam saber que Call of Duty transcende o tema do game que ele apresenta. Transcende como eu já falei aqui nesse vídeo. O tema é importante pra quem é fã há dois, três anos. Pra quem é há muito tempo ele tá ali pela receita do bolo. Não importa o sabor. O motivo pelo qual o COD Vengard não deu certo não é porque ele é de Segunda Guerra mas porque os mapas são terríveis o desbalanceamento é notório o respawn ele bate de frente com o do MW pra saber qual é o pior já feito na franquia é um bagulho assustador o Time To Kill é mais rápido que Vucu Vucu de Coelho eu vou parar aqui porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Eu não tô dizendo que você não deve gostar de Vengard, irmão. Se o jogo te diverte perfeito você já tá melhor que eu inclusive que não consigo me divertir. Só que se eu tiver dito alguma mentira pode avisar tem muito COD que eu gosto mas eu aceito os defeitos que ele possui os motivos pelos quais Vengard não deu certo são questões técnicas a gameplay do jogo não é boa qualquer partida 6v6 em um mapa médio é chata é monótona termina por tempo ninguém anda e os zombies então os zombies rapaziada vende muito muita gente compra COD só por zombies em COD da Treyarch pelo menos um terço fácil do público comprou pelos zombies e os zombies do Vengard que foi feito pela Treyarch em sei lá um mês porque ela não teve tempo nenhum pra fazer é repugnante cara é um bagulho muito mal feito mesmo você pode se divertir pode mas de longe de longe de muito longe é o pior modo zombies que nós já vimos cara ele não tem mecânicas de gameplay bem trabalhadas ele não tem uma identidade ele é completamente recortado completamente costurado daqui a pouco a gente vai pro mês 6 de 2022 mais da metade da vida útil do Vengard e os zombies só tem dois mapas e dessa vez não é que nem no Cold War que tinha Outbreak pra segurar não tem nem isso é dois mapas ali mano tamo junto valeu é nóis e os dois mapas são mapas multiplayer com skins sinceramente eu acredito que a Treyarch nem vai querer salvar esses zombies nem nada ela tá só fazendo de tabela e focando no próximo faz qualquer coisa aí mano o COD nem é nosso é da Sledgehammer se vira tá ligado o azar do Vengard é que ele não teve o tema guerra moderna pra carregar eles nas costas porque guerra moderna cara eu falo não é nem de MW eu falo de qualquer jogo se faz um jogo de guerra moderna ele faz sucesso na hora é bum não tem jeito o jogo pode ser um estrume ele vai fazer sucesso porque ele é guerra moderna as pessoas se identificam o público casual gosta de ver o M4A1 Maca 47 se ele é futurista ele precisa ser bom se ele é de segunda guerra ele precisa ser bom guerra moderna ele não tem a necessidade de ser bom guerra moderna já segura o tranco ah Felipe isso não é verdade não bom você não precisa concordar comigo também mas eu gostaria de propor um exercício aqui no final deste vídeo imagine que Vengard é exatamente como ele é só que com armas modernas e os mapas que ele tem se passando em 2020 e agora imagina que o MW só tem um monte de trabuco de madeira e os mapas exatamente os que o MW tem só que todos se passando na década de 40 qual COD você mais gostaria? pois é é disso que eu tô falando é completamente plausível games de segunda guerra serem fantásticos então se o seu jogo não é bom não bota a culpa no tema porque a culpa é do teu jogo o que eu posso dizer é que isso me deixa com medo cara porque quando a Activision diz isso isso significa que ela não aprendeu nada com Vengard se ela tá achando que esse foi o erro do Vengard ela tá completamente equivocada e isso significa que ela vai repetir os erros dele em próximos CODs e isso sim é que realmente é preocupante se ela tivesse dito que os erros do Vengard foram por decisões de gameplays ou coisa assim aí eu já ficaria mais feliz porque isso significa que ela não repetiria isso mas ela tá olhando pelo lado completamente inverso enfim cara o que você pensa sobre isso quero saber a sua opinião deixa o like aí no vídeo antes de sair mano isso ajuda demais o canal muito obrigado e muito obrigado aos membros que estão passando aí na tela também valeu mesmo a todos os apoiadores do canal e claro inscreva-se se não for inscrito e ative o sino pra não perder mais vídeos sobre COD que a gente sempre tá trazendo aqui assim que possível o Discord do canal tá aí na descrição viu é fica ligado hein eu vou ficando por aqui é isso aí pessoal valeu e fui eu vou ficando por aqui e aí eu vou ficando por aqui Obrigado.